Veja a linda notícia que essa mulher recebeu quando estava grávida. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá! Andy e Gino Cassara formavam uma bela família com dois filhos. Porém, os dois americanos ainda não estavam satisfeitos e achavam que sua família ainda estava pequena. Assim, eles decidiram que teriam mais um filho e Andy desejava que o próximo fosse uma menina. Algum tempo depois, a americana ficou grávida e esperava ansiosamente pelo resultado dos exames. Quando o médico revelou ao casal os resultados, eles ficaram chocados, pois descobriram que Andy não estava esperando apenas uma menina. Na verdade, ela estava grávida de trigêmeas e todos os bebês eram do sexo feminino. Andy ficou completamente feliz com a notícia. Porém, durante uma das consultas, o médico revelou que dois bebês tinham se formado na mesma placenta e por isso, poderiam nascer com alguma deficiência mental ou física. Neste momento, Andy começou a ficar preocupada e acompanhou ainda mais a sua gravidez. Os médicos pediram para que ela se internasse para que eles tentassem fazer com que os bebês se tornassem independentes uns dos outros. Depois de muito tratamento e cuidado, as três filhas de Andy nasceram com muita saúde e nenhuma nasceu com qualquer tipo de problema. Todas estavam completamente saudáveis. A família está mais feliz do que nunca e agora é composta pelo casal e mais cinco filhos. E aí, o que você achou dessa notícia? Conta pra gente! Conta nos comentários o que você achou e não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com os seus amigos.